Estamos na videoaula 579, Disco com Guias, Inventor 2024. Aqui está o nosso disco com guias angulares e suas medidas em 2D. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Minimum IPT, Inventor Part, Criar. Expandir a origem, Iniciar esboço 2D, Plano XY. Vou fazer uma linha vertical, horizontal. Vamos fazer este perfil. Vou fazer também este rebaixo. Dê um ESC, esta linha, botão direito, linha de centro e selecione na tela com o botão esquerdo. Diâmetro de 140. Diâmetro 100. Corrigindo, diâmetro 75. Cota, diâmetro 100. Ele já alinhou aqui com o outro diâmetro. 2.5. 10. Esta medida é 20. 22.5. Terminamos o perfil. Encerrar esboço. Revolução. Como eu já criei uma linha de centro, ele já faz a revolução a 360 graus. E vamos dar ok. Vamos em enxanfo. Deixar 2 por 45. Ok. Arredondamento. Vou deixar 2 aqui no fundo. Não está no desenho, mas eu estou acrescentando. Nesta face, botão direito, novo esboço. Vamos escolher o esboço ponto. É o punção. Selecione aqui. E aqui. Esta medida, 60. Alinhamento vertical horizontal. Pegue este ponto e alinhe aqui, no ponto central. Assim ele trava. Encerrar esboço. Comando furo. Eu quero um diâmetro de 11 para um parafuso M10. Está passante. Opção passante. Ok. Padrão circular. Selecione aqui na árvore a operação. Selecione o eixo de rotação. É só pegar uma face cilíndrica. Eu quero 6 em 360 graus. E dê ok. Selecione esta face. Botão direito. Novo esboço. Vou fazer uma linha. Reta e angular. Projetar geometria. Vou projetar esta linha. Ela fica amarela. Aparar. Vou criar uma linha de referência. Vertical. Botão direito. Linha de construção. Vinte e cinco. Daqui aqui. Quarenta e cinco graus. Vamos esticar um pouco aqui. Vou colocar 51 aqui. Deslocamento. Dez milímetros. Estender. Aqui também dez. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione aqui. Vinte milímetros. E vamos dar ok. Arredondamento. De cinco. Ok. Nesta face. Botão direito. Vamos fazer com furo. Comando furo. Selecione aqui. Selecione esta aresta. Vou colocar dez. E também nesta aresta. Dez. Desce. Um furo. De doze. Passante. Vamos dar ok. Arredondamento. De quinze. Aqui. Ok. Novamente furo. Selecione esta face. Esta aresta. Vou colocar dez. E para cá também dez. E vamos dar ok. Já está configurado com furo de doze. Doze milímetros. Ok. Padrão circular. Selecione a extrusão aqui na árvore. As operações. Selecione todas. Eixo de rotação. É só selecionar a face cilíndrica. Eu quero três. Em trezentos e sessenta graus. É só dar ok. 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 Chânfro. Chânfro não arredondamento. De um. E vamos dar ok. Arredondamento. Se quiserem. Pode arredondar aqui também. Mas eu vou deixar assim. Arredondamento. Faltou aqui. De cinco. Aqui vamos deixar dez. Novamente. Dez. Vamos deixar com dez. Ajustar vista. Vou deixar nessa posição. Agora acrescente material. Ou aparência. Selecione a peça um. No meu caso. Vamos colocar uma aparência. Colocar metal quente. E assim finalizamos mais uma videoaula. Mais um exercício. Lembrando que essa videoaula foi sugestão de um aluno. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Por favor. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like. Assim vai me ajudar mais. E a outras pessoas também. Muito obrigado a todos novamente. E nos encontramos nas próximas videoaulas. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.